A gente está tomando lugar entre Buballi e a área mais para cima, o diretor de DOE te explica a Ingenieria de Projetos e de qual tem prioridade aqui para DOE. E também, mas o leu com unicamente uma linha com mais capacidade para transportar água. Nós estamos conhecendo, nós temos um projeto de coleção de rio Buxiri-Buballi, onde nós começamos, no começo do ano, o recopamento foi de Buballi, bem na direção de Buxiri, uma sorte de feita, trabalhando com a terra em todo lugar. E agora está a tocar turno, nós temos um pompe, um pompe com algo que vai levar a água para ficar de rio Buxiri-Buballi, também vai vir aqui dentro da água, e aí o leu tem que ir em todo lugar para nós passar aqui dentro da água e assim continuar que está bom, para depois instalar o pompe dentro da água e sair para todo lugar. Uma grande coisa que vai estar resolvendo para nós, porque nós temos uma linha Biu que está correndo via o low-rise corredor, delante de Tamarém, Divi Village, Costa Linda, vai em direção de Buballi, planta de purificação e a linha Biu que está dando nosso problema e também é pompe quando nós temos na área de low-rise, da pompe na chiqueira. Cada vez que nós saia um problema, é a água de rio Buxiri-Buballi, está salivando a roteira. E do outro lado, tem linha nova aqui, tem uma cabeça de rua mais grande, com a nossa pompe direcção de Espeto Boulevard, direção de Superfoot, vai para Buballi, planta de purificação. E essa é a outra coisa que é o ponto de low-rise, o trajeto de rio de rio de rio de rio menos usado, porque a maioria das água passa por linha nova aqui, com a nossa risco de problemas que nos surge e manifesta, tem a área de low-rise corredor, está mais ou menos. Nós começamos na luna de outubro, e a nossa terra, nós chegamos na tuba de rio, na sua plaza, para a área de bols, para nós continuarmos na parte aqui. O desafio é que a gente vai fazer a parte da terra, porque a base de uma bola, na 1,20m e 1,30m, a água e a boca nanta e chaleça o saco de buraco para colocar na altura correto para o pôr-não para trás com ele.